Música O sangue é um líquido complexo, com alguns componentes que se associam a uma série de sistemas e participam de vários processos funcionais. O sangue possui um componente líquido e componentes celulares. A parte líquida é o plasma, que consiste em uma dispersão aquosa, na qual está dissolvida uma série de solutos, que incluem sais, proteínas, glicose e aminoácidos, produtos de excreção metabólica também, e gases, como oxigênio e gás carbônico, ou seja, os gases respiratórios que a gente vem discutindo nessa série de vídeos. Muito bem, os componentes celulares do sangue incluem as hemácias, os eritrócitos, que são as popularmente chamadas de células vermelhas do sangue, e que transportam o oxigênio e o gás carbônico. Temos também as células brancas, que estão associadas às funções imunológicas, e, por fim, temos as plaquetas, que são fragmentos de células, originadas a partir dos megacariócitos, e que estão associadas à coagulação sanguínea. Em relação às hemácias, que são centrais na discussão da fisiologia respiratória, temos que considerar alguns detalhes importantes. As hemácias são as células mais abundantes do sangue e abrigam o pigmento respiratório típico dos vertebrados, denominado de hemoglobina. Muito bem. Comparativamente, podemos afirmar que as hemácias dos peixes, anfíbios, répteis e aves são hemácias nucleadas. Já em mamíferos, as hemácias maduras, que se encontram na circulação sanguínea, perdem seus núcleos, ou seja, são hemácias anucleadas. Bom, generalizando, podemos dizer que as hemácias dos vertebrados são nucleadas, com exceção do grupo dos mamíferos, embora todas desempenhem a função, entre outras coisas, de abrigar a hemoglobina e, por conta disso, atuar no transporte dos gases respiratórios, direta e indiretamente. Muito bom. Como dito, dentro das hemácias, encontraremos o pigmento respiratório sanguíneo dos vertebrados, a hemoglobina. Então, vamos falar dessa molécula, da molécula da hemoglobina. Muito bem. A molécula de hemoglobina é formada por quatro partes, quatro subunidades semelhantes, mas não idênticas. No desenho, essas subunidades estão destacadas, diferenciadas para você por cores. Bom, cada uma dessas partes possui um grupo M e uma porção globina. A globina pode ser do tipo alfa ou beta, por isso as subunidades não são idênticas. E cada hemoglobina possui duas alfa e duas beta globinas. Bom, a porção globina é uma proteína, enquanto que o grupo M é um derivado porfirínico associado a um metal. No caso da hemoglobina, o metal é o ferro 2, formando, no final das contas, uma metaloporfirina. Bom, o grupo M se associa à porção globina, formando um complexo hemoglobina, ficando aí fácil da gente entender o porquê do pigmento respiratório em questão ser denominado hemoglobina. Para a fisiologia respiratória, a propriedade crucial da hemoglobina é que ela consegue realizar reações químicas reversíveis com os gases respiratórios. Em relação ao oxigênio, esse gás se liga ao ferro do grupo M, formando a oxiemoglobina. Quando a hemoglobina libera o oxigênio, temos então a desoxiemoglobina. Como cada hemoglobina possui 4 grupos M, concluímos que cada hemoglobina tem o potencial de transportar, então, 4 moléculas de oxigênio pelo corpo para distribuí-lo para as células. De fato, a forma principal de transporte de oxigênio no sangue é associada à hemoglobina. Bom, além do oxigênio, temos também o gás carbônico, que também se associa à hemoglobina. Contudo, o gás carbônico se associa à porção globina para formar a carbaminemoglobina. Sendo essa uma das formas pela qual o gás carbônico é transportado no sangue, mas não é a única forma, e nem é a forma principal. Em suma, o transporte de gases no sangue dos vertebrados depende, em partes, do pigmento respiratório contido nas hemácias, que tem a característica de realizar ligações reversíveis com os gases respiratórios. E aí 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 E aí